Olha, o senhor Isaías é o seguinte, o senhor já ficou com algum dia que o senhor ficou com fome? E o senhor falou, nossa, hoje eu estou com muita dor, já. O senhor já chegou aí nesse final desse período de fome? Sentir, passar no local que o senhor vai comer e sentir o odor da comida? Qual a comida que o senhor mais gosta? Franco, o senhor consegue identificar sem olhar? Nossa, é franco. Ok, agora se o senhor Isaías, Isaías é isso? Se o senhor Isaías tivesse o órgão de Japótica e a língua bifarpida, o senhor Isaías faria assim. É galinha caipira. Está feita com molho. Não esqueceram de colocar um pouco de açúcar, está azedo o molho. E vai também na gavira pequenininha. É uma gavira pequenininha, só de 300 gramas. A informação é muito precisa, ela consegue saber se é um predador, se é uma presa, o tamanho, se está doente. O potencial que ela pode ter do sucesso do ataque é muito mais preciso. Vamos cá, garoto. Percebeu? Esse foi o bote. Esse foi menos que um terço. Essa é a posição clássica. Então, lógico, ela se sente um pouco, aqui, ameaçada, porque eu estou no alto. Por que ela está tocando? Qual que é o medo dela? Eu não sou presa para ela. Ela não quer me atacar, mas ela tem medo de eu pisar nela. Isso que acontece. A maioria, quase que 70% dos acidentes acontecem, olha, do joelho para baixo. É a região de acidentes. Você está passando. O bicho está avisando. Você me identifica. Ou é uma assistência ameaçada. Ela vai dar o bote. A maioria. A maioria. Maravilha. Se você segurou o guiso, o guiso na verdade não tem nada dentro dele. Por um defeito genético, ela tem uma caudocidade no final da cálcula, e o que acontece? Cada muda fica uma reentrança que vai se prender na outra. Então é essa reentrança que está solta que uma esfrega na outra e faz o som. Na verdade não tem nada dentro, é só que uma é solta. O que acontece? Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver se eu consigo, vamos ver como é que ela está de bom com ela hoje. O que acontece? 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 Não, não? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A dor é de menos. A dor é de menos. É, hoje ela não está colaborando para limitar a gravidade. Para nem poder pegar ela, ela tem que se posicionar de costas. Existe um limite de frente e não tem como. A dor é de menos. 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 A dor é de menos.